Olá, bom dia, meu nome é Kaique Marchão da Costa Rocha, meu orientador é o Dr. Harry Bosch e o nosso trabalho teve como título a distribuição e proposta de controle do siri invasor Caribe Zelleri. Bem, a chegada da espécie do siri Caribe Zelleri nas Américas provavelmente se deu por meio do transporte de larvas em tanques de água de lastro dos navios oriundos do Mediterrâneo Oriental. No litoral brasileiro, a espécie Caribe Zelleri foi registrada pela primeira vez no ano de 1996, no estado de Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro. Hoje em dia, a espécie já é registrada do Pará até o estado de Santa Catarina. A espécie costuma ocorrer em locais habitados por outras espécies, sendo então um exemplo de introdução bem sucedida de uma espécie exótica marinha no Oceano Atlântico. No litoral de Santa Catarina, a espécie já se encontra bem estabelecida e amplamente distribuída, sendo então necessário realizar pesquisas sobre o atual estado populacional da espécie e o método mais adequado para o manejo e controle. Nesse sentido, o conhecimento ecológico local pode ter um grande valor em propostas de manejo fundamentadas na participação local. O objetivo da pesquisa, então, foi contribuir para o monitoramento de sua distribuição e abundância, sendo avaliada sua suscetibilidade a uma armadilha desenvolvida por um pescador artesanal a partir da sua experiência na captura de ciris e outros caranguejos. Bem, devido à pandemia e à impossibilidade de realizar a pesquisa em outras localidades, nosso trabalho ficou restrito somente à região de Itajaí, sendo em três localidades. A Ilha de Cabeçudos, localizada mais ao norte, o Farol de Cabeçudos e também o Costão da Preguiça. Para essa pesquisa, as coletas foram realizadas por um pescador artesanal que colaborava voluntariamente com o monitoramento de caribis LR durante as pescarias que o mesmo executava com armadilhas para a captura do caranguejo goiá, que é a espécie-alvo de pescaria do pescador artesanal. As coletas foram realizadas entre fevereiro de 2020 até maio de 2021, no qual foi calculada a captura por unidade de esforço, que era a divisão do número de animais pelo número de armadilhas utilizadas, e as CPUs foram comparadas pela análise de variância ANOVA. Embora tenham sido registradas capturas entre fevereiro de 2020 e maio de 2021, há alguns meses não foi informado pelo pescador o número de armadilhas utilizadas, o que impossibilitava então calcular a CPU-e. Durante todo o período de amostragem, somente a espécie Menipno de Frons, que é o goiá, espécie-alvo da pescaria do pescador artesanal, se mostrou mais abundante que o caribis LR. O goiá apresentou 2.674 indivíduos capturados, enquanto o caribis LR, a segunda espécie mais abundante, apresentou 513 capturas. Seguido do ciri Cronius Huber, que apresentou 102 indivíduos capturados, 31 caranguejos mitrax ispidos, 16 ciris arianeus cribrários, 16 ciris aquelous spinimanos, 10 carinetes e 2 lagostas panoliros livre cauda. O local com o maior número de indivíduos capturados foi a Ilha de Cabeçudas, que apresentou 245 espécimes, sendo registrada uma CPU-e média para esse local de 0,41 indivíduos por armadilha. Já o mês que apresentou a maior CPU-e ficou para o mês de setembro, que apresentou uma CPU-e de 7,49 e também dentro desse mês o pescador nos informou que ele capturou uma grande quantidade de fêmeas ovígeras de caribis LR. Os dados levantados no nosso trabalho, então, reforçam os resultados de pesquisas feitas anteriormente, que já indicavam que a espécie de caribis LR estava bem estabelecida no litoral de Santa Catarina. O crescimento e a maturação da espécie é rápida e ocorre em pouco menos de um ano. Isso contribui para que gerações mais curtas promovam o crescimento populacional mais rápido. Há evidência de que as fêmeas de caribis LR alcançam a maturidade sexual precocemente, com apenas 35 mm de largura de carapaça. A expressiva quantidade de fêmeas ovígeras de caribis LR encontrada no mês de setembro pode ser relacionada a uma possível sincronização da reprodução da espécie para se desenvolver em períodos que exista mais alimento disponível, pois em alguns crustáceos decápodos de regiões subtropicais essa estratégia já foi observada. Corrobora essa hipótese Mantelato e Garcia, em 2001, que relataram que houve uma alta frequência de fêmeas ovígeras durante o inverno no estudo realizado no litoral de São Paulo. A dieta carnívora generalizada permite a exploração de recursos alimentares variados. A similaridade da dieta de caribis LR em relação às espécies nativas de caranguejos já foi constatada no Brasil, em um artigo publicado a partir de amostragens feitas no município de Penha, local bem próximo a Itajaí, um trabalho realizado por Santana em 2015. Embora preliminares, os resultados obtidos indicam que a armadilha desenvolvida e utilizada pelo pescador apresenta boa eficiência para a captura do ciricapieta caribis LR. Graças a uma parceria do CBC com o CEP-SUL e com o apoio do projeto PNUD, foi produzido um excelente material sobre a espécie caribis LR. Esse material serve para o monitoramento da sua ocorrência e visa aprimorar e estimular o controle da espécie exótica invasora. Bom, gostaria de agradecer ao programa de Bolsa PBIC, CNPQ e CMBIO por nos conceder essa bolsa, também ao Dr. Harry Bois por toda a orientação ao longo do projeto, e também ao Sr. Pedro Ricardo Xavier, pescador que voluntariamente contribuiu de forma fundamental para essa pesquisa ser realizada. Obrigado! 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 Obrigado!